Oi gente, eu sou a Andrea Fiorio da Flor de Amor Perfeito e hoje vim trazer para vocês a novidade dos nossos dois cursos que vão fazer parte de uma série de DVDs que em breve serão lançados. A nossa ideia nesses DVDs é que você os use como inspiração para desenvolver os seus próprios projetos. Nesses dois DVDs nós usamos várias técnicas artesanais para que você possa apresentar para o seu cliente muito mais do que uma única ideia. Fugir um pouco do que todo mundo tem feito, mas mesclar entre várias técnicas fazendo com que o seu trabalho seja ainda melhor e muito melhor aceito no mercado. Vem aprender comigo técnicas simples e de efeito que vão incluir você nesse mundo encantador do artesanato. Um beijo! Fugir um pouco do artesanato.